Bom pessoal, essa peça é uma peça com fases planas Bom pessoal, essa peça é uma peça com fases planas Esta seria a caixa de onde surgiu esse objeto Com ela é bem mais fácil nós fazermos a modulação das proporções da peça O módulo é correspondente, na maioria das vezes a menor aresta do objeto Como podemos verificar também, se pode dividir as faces de modo a obter a modulação Tenho seis módulos pela largura Na profundidade tenho três módulos Na altura eu tenho cinco módulos A posição de trabalho é VA VLE E VS O conjunto de vistas vai ser construído apresentando-se assim Observando que Entre as vistas temos que manter aproximadamente um módulo de intervalo Começando a montagem, iniciamos pela vertical com nove partes Ou seja, cinco de altura, mais um de intervalo e três da profundidade Para isso, determinamos um total e o subdividimos em nove partes Para o horizontal, teremos seis da largura, um de intervalo e três de profundidade Perfazendo dez módulos Para esta reta, pegamos medidas da reta vertical E copiamos para que o conjunto tenha proporção entre as suas partes Agora que as retas auxiliares estão traçadas e subdivididas Podemos desenhar as vistas individualmente A VA, como vemos no esboço do esquema abaixo da perspectiva Terá seis partes na horizontal por cinco na altura A VLE terá três na profundidade e cinco na altura A VS terá três na profundidade e o seis da largura Começamos desenhando as faces retangulares verticais da base da peça E que pertencem à caixinha original Temos ainda outra parte de dois módulos de largura por um E depois vou representando esta outra configuração Depois, demarco o que é definitivo nessa VA Posso pegar depois tanto a VS como a VLE Escolho a VS e já posso delimitar o quadrado Que é uma face horizontal Depois, um retângulo de dois por um E mais um retângulo de dois por toda a profundidade Como existe uma face vertical embaixo da aba horizontal Tenho que mostrá-la como uma face acumulada em linha tracejada O quadrado da base também aparecerá parcialmente Ele se projeta em relação à aba superior Fazemos finalmente a VLE Nesta vista, vemos que uma das partes que pertencem à caixinha É a face vertical com um de altura na base da peça Desenhamos Depois, a vertical valendo um por um Mais atrás, a face em L com três módulos de altura Se projeta com dois módulos na profundidade Temos ainda que representar as faces escondidas Que vão ser com linhas tracejadas Reforçamos agora todas as linhas definitivas Para que não nos equivoquemos com o que é linha de construção E o que deve ser definitivo Pronto! Esse é o nosso objeto representado em suas vistas principais Show-se Leg 1 Live Show-se Show-se